Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa região. Nós começamos esta edição falando da dificuldade que alguns contemplados de um programa de moradia popular aqui de Sorocaba estão encontrando para receberem as chaves dos imóveis. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Basílio Magno que acompanha um protesto justamente por essa demora na entrega das chaves. Boa noite, Basílio. Olá, Jaia. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, essas famílias, cerca de 2.500 famílias ali da região dos conjuntos Jacarandá e também Ipanema estão aguardando há dois anos a entrega das chaves. Segundo eles, isso não aconteceu até o momento. Por isso, este protesto realizado aqui na Praça da Bandeira, em Sorocaba. Vou conversar agora com o representante das famílias, é o Lucas Gandolfi, que entrou inclusive com uma representação na Justiça. Pedindo o que, Lucas? Nós ingressamos com uma representação no Ministério Público, pedindo a garantia imediata do direito à habitação, já que é um direito humano fundamental e que tem aplicabilidade plena, imediata, pela Constituição Federal. Tá, só corrigindo o conjunto Carandá e Ipanema. Ô, Lucas, e são quantas famílias? São 2.500, como eu falei mesmo? Exatamente, são 2.576 famílias, totalizando basicamente 13 mil pessoas sem habitação. Tá certo. E o que há de necessidade? Inclusive, tem até um senhor deficiente ali, precisando de moradia, pessoas inclusive com problemas de saúde, dependendo de casa, sem poder pagar aluguel e reclamam que essas chaves precisam sair logo. Essas chaves precisam sair imediatamente. Já é a segunda prorrogação que a Prefeitura e NERTE querem plantar e as famílias estão perdendo fila do SUS em razão de tratamento home care, as famílias estão pagando aluguéis caríssimos e estão sendo cortadas do auxílio aluguel da Prefeitura. E essa manifestação vai continuar? Essa manifestação já é a terceira vez em três semanas que estamos realizando e ela vai continuar até o Prefeito dar um posicionamento concreto, claro, e garantir o direito à habitação para esses cidadãos. Ok, muito obrigado. De volta com você aí no estúdio, Jaya. Obrigada, Basílio, pelas informações. Situação complicada, né? Agora, vamos falar do Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista. O atendimento à população voltou a ser feito hoje depois de 21 dias de greve dos médicos. Nessa semana, mais de 50 profissionais pediram demissão à Prefeitura e a Prefeitura fez um contrato emergencial com uma entidade que retomou o serviço. Mas quem procurou a unidade não ficou satisfeito. Dona Maria chegou cedo ao Hospital de Clínicas na data que o médico estipulou para retirar o gesso da neta. Mas tudo que ela conseguiu foi uma nova marcação de consulta. Falou que não tem médico para atender e todo mundo que estava lá com os pés enfaixados foi embora. Agora, como é que eu vou fazer com o pé da menina enfaixado, trincado com esse negócio que era para tirar hoje? O atendimento da Ana Carolina e de outros moradores de Campo Limpo Paulista foi prejudicado depois que médicos da unidade entraram em greve no início do mês por falta de salários. Estão sem receber desde o salário de setembro e o salário de outubro. Por causa da paralisação dos médicos, o hospital ficou quase 20 dias atendendo apenas casos de urgência e emergência. Na última quarta-feira, cerca de 50 profissionais da Pró-Saúde, então responsável pela administração, pediram demissão. A Prefeitura fez um contrato emergencial com a FENAESC, Federação Nacional das Entidades Sociais Comunitárias, para administrar o hospital por 180 dias. Fizemos levantamentos de toda a questão com respeito a medicamentos, suprimentos, parte de RH pessoal. Tivemos algumas reuniões com funcionários, os quais todos estão trabalhando normalmente, aceitaram as condições que foram impostas. Toda a parte clínica foi normalizada e hoje, felizmente, nós estamos abrindo a porta do hospital para atendimento a todo o público de Campo Limpo e região. Mas pacientes ainda reclamam do atendimento e da falta de especialistas. A Thaís levou a filha, a Gabriela, até a unidade, depois que a menina torceu o tornozelo na escola. No hospital, ficou sabendo o que teria que esperar. Falou que vai aguardar que o médico vai chamar, vai não sei que horas, nem quando. A seguir, candidatos à Prefeitura de Sorocaba falam dos principais problemas a serem resolvidos na cidade. O Noticidade volta em instantes. Até já. Noticidade de volta. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente hoje na altura do quilômetro 3 da rodovia Floriano de Camargo Barros, a SP 143, em Cesário Lange. O carro onde estavam as vítimas foi atingido por um caminhão quando tentava cruzar a rodovia. Com o impacto, o veículo foi arremessado e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo SAMU à Santa Casa de Tatuí. Uma mulher e duas adolescentes que também estavam no veículo foram levadas ao pronto-socorro da cidade. Agora a gente fala das eleições municipais 2016. O segundo turno das eleições acontece neste domingo. Além dos problemas em várias áreas da cidade, aqui em Sorocaba, o novo prefeito terá que resolver também a questão da dívida no serviço público de saúde. Uma grande cidade no interior de São Paulo, com vocação industrial e belas paisagens. Mas os problemas crônicos do Brasil também afetam a bela Sorocaba. Entre eles, o mais urgente, a saúde. É que demora para ser atendido, né? Falta de medicamento, consultas, consultas a perder de vista. Eu tenho a consulta marcada, duvida. Já está fazendo, acho que uns dois meses até agora eu não consegui. Estou com um exame meu para entregar para a médica, só daqui a seis meses, só o ano que vem que eu vou conseguir. Situação que a dona Ana Maria, de 66 anos, conhece bem. Há um ano começaram as complicações no útero. E depois de seis meses, sem tratamento, a situação só piorou. Agora só uma cirurgia pode resolver, mas a família não consegue a guia de autorização. Eu levo ela no pronto-socorro constantemente e eles falam, precisa de fazer a cirurgia. Mas então como que vai fazer a cirurgia se a gente não tem a guia da cirurgia? Acho que eles acham que não precisa se preocupar com os pobres. Eu acho assim. Um descaso muito grande. Deputado estadual pelo segundo mandato e ex-vereador, o candidato a prefeito Raul Marcelo, do PSOL se eleito, pretende ampliar o horário de funcionamento de unidades de saúde, construir uma segunda policlínica e realizar o que chama de reestruturação do sistema. Eu tenho me reunido com diretores de posse, saúde, enfermeiros, médicos, e dá para reestruturar o sistema em Sorocaba. Existem inclusive concursos públicos abertos. Então nós vamos chamar os profissionais para ter profissional na unidade básica de saúde, para ter profissional para atender a população pediatra, o PH da Zona Oeste, o PH da Zona Norte. O adversário de Raul Marcelo, vereador e ex-deputado estadual José Crespo, do DEM, diz que é preciso combater a corrupção na saúde. Se eleito, ele quer criar um pacto com os servidores públicos para resolver rapidamente os casos de urgência. Começou uma bola de neve, um círculo vicioso, em que as mesmas pessoas procuram atendimento no postinho do bairro, não conseguem, vão para a UPH, uma para a outra. Essa história de que uma UPH só atende criança e não adulto, vice-versa, isso também piorou muito, baixou a resolutividade. Todas as UPHs vão atender toda a população que lá chega. Em 2009, o orçamento municipal da saúde era de 240 milhões de reais. Em sete anos, esse número mais que dobrou. E em 2016, deve fechar em 573 milhões. O dinheiro aumentou, mas o problema continua. A cidade ampliou unidades de saúde, o que gerou mais gastos. Além disso, o atual prefeito reclama da falta de verbas estaduais e federais. Na área de saúde, tanto o governo federal como o governo do estado, são devedores do município. Não estão honrando os compromissos assumidos. Os postulantes ao cargo de prefeito de Sorocaba têm opiniões diferentes para resolver a situação. Nós vamos usar a procuradoria do município, acionar o poder judiciário, para que a gente tenha as contrapartidas do governo federal e do governo estadual. Mas é importante frisar, o orçamento da prefeitura dá para ter um programa muito melhor do que o atual. A justiça deve ser utilizada somente quando todos os outros processos, ou de diálogo também, tenham terminado. Não quero criticar a atitude do prefeito, mas eu tenho respaldo, eu tenho muito diálogo, já tenho muito diálogo com o governador Geraldo Alckmin. E é esse diálogo que eu vou usar. Tenho certeza que os débitos do estado com Sorocaba serão pagos logo no início do meu governo. Alguém que for eleito vai ter que tomar uma decisão, né? Tem uma esperança que vai mudar, tem que mudar, tem que trocar mesmo aqui. Do jeito que vai, nós temos que procurar esperança. É, Sorocaba não se precisam, né? A seguir, no dia de São Judas, cadê um devotos lotam a igreja com homenagens e agradecimentos ao santo das causas impossíveis? Os detalhes em instantes. Até já! Tchau! 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 Tchau!